Oi pessoal, eu sou Romildo, sou trompetista, sou conhecido como Bigorna, sou regresso do curso de licenciatura em música da UFMA, entrei na universidade assim que eu saí do ensino médio, aos 17 anos, e o que me motivou a entrar no curso foi o sonho mesmo de me tornar um professor de música. Comecei a estudar música aos 10 anos na Escola de Música do Bom Menino e para minha felicidade quando entrei no curso mais cinco pessoas, eu acho, que eram da escola também, que foram da escola no mesmo tempo que eu, acabaram entrando também. No curso tive a oportunidade de fazer disciplinas muito boas, como fundamentos da musicologia, harmonia, história da música, prática de conjunto, as disciplinas de musicalização também, que são disciplinas importantíssimas para quem faz um curso de licenciatura, né? Afinal, nós somos os responsáveis por levar a música para a sala de aula, né? De mostrar a importância da música para as crianças, para os jovens, para os adultos também, né? E de inicializar as crianças na música. Então, é um curso que ele tem suas dificuldades, né? Afinal, é um curso relativamente novo, mas é um curso muito bom e é isso.